Vamos aqui, a gente segue com a notícia principal falando sobre os Jogos Olímpicos. Tem um caso aqui de violência que a gente está acompanhando desde ontem, deixa eu ver se eu acho aqui, que é esse caso aqui, sobre Lázaro. A mulher de Lázaro Barbosa, que é suspeita de ter matado quatro pessoas de uma família no Distrito Federal, disse que teme pela notícia de que ele esteja morto e que queria tentar convencê-lo a se entregar. Ela ainda descartou qualquer envolvimento do comportamento com rituais satânicos, afirmando que ele é muito religioso, que ele tinha fé em Deus. Está aqui, inclusive, a fala da mulher dele. Lázaro é procurado há mais de uma semana pela polícia de Goiás. Ele fez outra família refém durante a fuga, mas a polícia chegou a tempo de evitar que um casal e a filha fossem mortos. Desde sábado, já são 200 agentes do Distrito Federal e de Goiás que participam da Força-Tarefa para capturar esse homem. Ele tem uma lista criminal grande. Na ficha dele, criminal, tem uma condenação por homicídio na Bahia, um mandato de prisão decorrente de uma condenação por estupro, por roubo com arma de fogo em Brasília. Além também da suspeita de um ataque com golpes de machado na cabeça de idosos em Goiás. Ele foi preso, fugiu e, na semana passada, aconteceu também esse assassinato de quatro pessoas de uma mesma família. Ele é acusado desse assassinato e, por isso, está sendo procurado. Desde então, está sendo procurado. A gente segue acompanhando esse caso e, a qualquer momento, a gente traz mais informações para você aqui no UOL.